Fala galera, meu nome é Pedro Dimi, gostaria de estar convidando vocês aí para estar participando da terceira Copa Búfalo, que vai ser no dia 25 e 6 de março, convidar todo mundo aí para estar participando, ouça! Copa Búfalo, que vai ser no dia 25 e 6 de março, convidar todo mundo aí para estar participando da terceira Copa Búfalo,